Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o LeoTechGuy e esse é um vídeo rápido de como encontrar o endereço da tua carteira Shiba dentro da Binance e que também funciona para as outras carteiras de criptomoedas. Então, vamos para o vídeo! Antes de mais nada, eu já quero pedir que se vocês estão curtindo os vídeos de criptomoedas aqui do canal, que vocês já deixem o like, sigam o canal e ativem as notificações para não perder nenhum dos vídeos sobre criptomoedas e como proteger essas criptomoedas que eu venho trazendo por aqui. Vamos direto então para o site da Binance, dá uma olhada como descobrir o endereço da carteira Shiba que vale para as outras carteiras e também para as outras criptomoedas. Estou aqui então com o site da Binance aberto e eu já estou logado na minha conta na página inicial onde a gente precisa vir. Nós temos que vir aqui em carteira e aí carteira Fiat Spot, a gente vai conseguir ver os nossos saldos e onde estão todas as nossas carteiras. Aqui a gente vai encontrar a nossa carteira em real brasileiro e também as criptomoedas que eventualmente a gente tem e mesmo se a carteira estiver zerada, a carteira vai estar aqui embaixo. Então a gente vai aqui na barra de pesquisa, vai colocar aqui Shiba, como Shiba é uma criptomoeda, não vai aparecer aqui nas moedas Fiat e vai aparecer aqui embaixo então a nossa carteira Shiba. A carteira Shiba, como é que a gente faz para descobrir o endereço dela, a gente vem aqui em depositar. Então pelo comentário que eu tive aqui no canal, eu estou trazendo esse vídeo explicativo, você vai precisar descobrir como depositar o dinheiro aqui dentro da Binance ou eventualmente dentro da carteira da MetaMask, onde você também vai clicar no botão depositar e aí clicando em depositar, a gente vai ter que escolher qual a rede de onde está vindo esse dinheiro. A Shiba trabalha com a BSC e também com a rede Ethereum, então você pode escolher qualquer uma das duas, mas tem que ser a mesma rede que você está usando para mandar o dinheiro para receber ela aqui dentro da Binance. Eu tenho um vídeo explicativo, inclusive, de como recuperar a Shiba enviada pela carteira BSC para a MetaMask, caso vocês queiram tirar essa dúvida. Então clicando em BSC aqui, a gente vai ter aqui embaixo o endereço da carteira. Esse endereço só serve para receber dinheiro, então não tem problema se alguém tiver acesso a esse número. E é interessante de comentar que esse endereço da BSC é o mesmo endereço que nós temos também na carteira da rede Ethereum. Então é por isso que acontece a confusão. Quando você vai mandar o dinheiro para a carteira MetaMask, você acaba mandando usando a rede BSC que paga uma taxa menor, mas lá na MetaMask a carteira é Ethereum até que você instale a carteira BSC lá dentro. Então acaba acontecendo uma confusão, o dinheiro chega lá igual e depois com esse vídeo que eu deixei aqui no card, vocês conseguem recuperar esse dinheiro. Esse procedimento de depositar o dinheiro, de ver realmente qual é o endereço da sua carteira, ele serve para qualquer outra carteira. Então se você tiver a Exodus, se você tiver a MetaMask, se você tiver a Trust Wallet, você vai entrar dentro da moeda que você quer depositar, vai clicar em depósito para ver os dados de depósito e lá você vai copiar o endereço da sua carteira. É muito importante que você copie esse endereço com o copiar e colar e não digite ele porque é muito difícil, são siglas, são números muito extensos que com certeza você vai ter algum errinho e se você mandar para o lugar errado você vai perder os seus fundos. Então copia ele dentro da Binance, copia ele na MetaMask, copia ele eventualmente dentro de uma Exodus ou de uma Trust Wallet. Tá legal? O vídeo de hoje é esse, eu espero que tenha esclarecido a dúvida do pessoal aqui do canal que com certeza vai facilitar de encontrar o endereço das carteiras e facilitar as transações para tirar o dinheiro de dentro das corretoras porque é muito mais seguro tu guardar o dinheiro na tua carteira do que deixar parado numa corretora que eventualmente pode ser hackeada ou até pode mudar a regra de saque desse dinheiro e teu dinheiro ficar preso lá e complicar muito a tua vida. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, peço para vocês deixarem o like, sigam o canal e ativem as notificações e até o próximo vídeo.